Por fim, Lula disse que Deus é petista ao agradecer Glaze Hoffman por presidir o partido. Eu, sinceramente, de vez em quando, fico imaginando que Deus é petista. Que Deus é petista. Deus é petista, Augusto? Essa é uma ofensa gravíssima, né? Isso aí, se ele acreditasse em Deus, ele estaria se condenando. É um tremendo pecado mortal. Lula não tem a menor chance no dia do juízo final, né? Sobretudo, ele faz o possível para não ter. Em um mundo onde a política e a religião frequentemente se cruzam, as palavras de um líder podem ter um impacto profundo. Hoje nós vamos te mostrar as declarações feitas por um dos políticos mais conhecidos do Brasil. Se comparou a figuras religiosas, incluindo Jesus Cristo e Deus. Meus amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora nesse canal, eu já quero te pedir se inscreva no canal, deixando o teu joinha para esse vídeo. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações. Muita alegria em ter você aqui junto de nós. Meu nome é Felipe Câncio. Já estamos chegando a 40 mil inscritos. Bora se inscrever no canal, ajuda a nós. E bora para mais um vídeo. Amados, na tradição judaico-cristã, um dos 10 mandamentos proíbe o uso do nome de Deus em vão. Esse mandamento é encontrado em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Aí alguém já pode falar assim, Ah, mas é Velho Testamento. Isso aí é pro Velho Testamento, é pra lei. Então vamos para Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Este versículo nos adverte claramente sobre as consequências de zombar de Deus ou até mesmo quando alguém se compara a Deus ou usa o seu nome de maneira irreverente. Hoje eu quero mostrar pra você alguns absurdos que Lula falou a respeito do nosso grande Deus. Eu tenho certeza que você vai ficar de cabelo em pé. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, que eu pudesse ter a vida, eu vou dar uma paz estraçalhada do que o corpo do Jesus Cristo e do outro grande estraçalhada dele. Tem uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil, Jesus Cristo. Só. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim, Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Luai disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Como está escrito em Provérbios, Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo gêmeo. Independentemente, eu não quero aqui, irmãos, trazer nada sobre referente política. Se é um ou se é outro, independente disso. Eu quero mostrar pra vocês que Ai do homem pela qual brinca com Deus ou diminui a divindade de Deus e do seu filho. Porque o preço é muito caro. Independente se vai pagar em vida ou não. Creio eu que isso jamais deve ocorrer. Jamais um ser humano em sã consciência fazer uma blasfêmia como esta. Ai do homem e ai da mulher que brinca com Deus. Lula já passou por algumas enfermidades, algumas dificuldades. As enfermidades vêm sobre os bons, sobre os ruins. As dificuldades vêm sobre os bons e sobre os ruins. Mas tem coisa que acontece na vida da pessoa que é o boleto que está chegando. Mas quando a enfermidade impede a pessoa de exercer uma função ou uma profissão ou um cargo que a pessoa está usando para denegrir a imagem de Deus ou blasfemar, ai a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Porque isso pode ser uma cobrança de Deus na vida da pessoa. Se você concorda comigo, comente aí embaixo. Se você não concorda, cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideologia, cada um tem uma ideia a respeito do mesmo. Eu, no meu particular, eu não quero testar isso e também não quero que você que nos assiste teste isso. Porque se a ira de Deus vir sobre você, pode ter certeza que você é um desgraçado sobre a terra. Usar o nome de Deus em vão é uma ação que tem implicações profundas tanto para ele e também como para qualquer indivíduo na sociedade em geral. Na Bíblia nós vemos exemplos de indivíduos que desrespeitaram o nome de Deus e enfrentaram consequências severas. Por exemplo, Levítico 24, 10, 16 Um homem que blasfemou o nome de Deus foi apedrejado até a morte pela comunidade. Mas claro, isso aí é no Velho Testamento. Mas embora a nossa sociedade moderna não aplique tais punições literais, o desrespeito ao sagrado ainda tem um custo. O uso do nome de Deus em vão é uma ação que tem um custo alto. Um custo que todos nós pagamos ou pagaremos de uma forma ou de outra. Meus amados, aqui fica uma reflexão. Cuidado para você não blasfemar. Está escrito na palavra. A blasfêmia não tem perdão nem nesse século e nem no século vindouro. Deus abençoe vocês que nos assistem aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É um prazer, uma alegria imensa em ter vocês aqui junto a nós. Fiquem com Deus. Uma saudação para você e para a tua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.